Essa é a rua Elisa Whittaker e esses aqui são os camelôs que estão querendo montar suas bancas. Aqui na esquerda o shopping total. Olha o tanto de camelôs esperando que desmonte a fina da madrugada para eles montarem. Gente, é muito complicado. Só estrangeiros, só bolivianos, peruanos. Ali está o Rapa, está vendo? O Rapa está passando para limpar da madrugada. Mas eles estão aqui se guardando aqui para eles montarem. Está vendo? Esse é o policiamento que limpa as ruas. Mas é um jogo de gato e rato. Essa é a realidade, vamos ser sinceros. Jogo de gato e rato. Os policiais passam aqui. Está vendo? A quantidade. E aqui na esquerda, está vendo? Os camelôs todos aqui parados, esperando. Assim que eles saírem, assim que eles passarem, os camelôs começam a montar. E eu vou mostrar para vocês. Agora é seis horas agora. Exatamente seis horas. Olha do lado de lá, os camelôs com as suas bancas esperando. Para os policiais passarem. Gente, é complicadíssimo. Olha, é estarecedor. É uma coisa assim, complicada. Complicada. Está vendo? O caminhão do Rapa está passando. Lá na frente aí nos policiais, está vendo? Lá na frente aí nos policiais. Aqui passou... A van do Rapa passou, está vendo? E aqui a agoniazão envoltando, está vendo? Já está vindo uma. Lá já está vindo mais. Aqui eles estão vindo já. Para montarem suas bancas. E nós temos que passar a situação. É complicado, gente. É complicado. Está vendo aqui, ó? Para vocês entenderem que é o braço. Está vendo? Olha, galera. Você que votou no L. Olha aí, ó. Isso aí é o seu voto. Quando eu falo que o brasileiro está comendo capim. Está vendo? Essa é a situação. Mas vamos trabalhar, né? Fazer o quê? Essa é a rua Elisa Whittaker. E aqui estamos chegando. Bem de frente com o shopping e hotel Megapola. E aí